Então, vamos lá. Na medição de vazão, a primeira questão que nós podemos colocar aqui, no seu sentido mais amplo, no seu sentido mais aberto, a vazão é importante para a determinação da quantidade. Quantidade de quê? De líquidos, de gases, de sólidos, etc., que passa no determinado local, numa unidade de tempo. Esse é o conceito de vazão, é alguma coisa por unidade de tempo, massa por unidade de tempo, ou mol por unidade de tempo, ou volume por unidade de tempo, etc. Daí a gente vai ter os termos vazão massica, vazão molar, vazão volumétrica, etc. E como é uma grandeza muito importante para processos contínuos, que a maioria dos processos químicos são contínuos, temos entrada e saída contínua, então, tanto a entrada contínua de matéria-prima, quanto a saída contínua de produtos, quantificar vazão é extremamente importante para verificar as métricas do processo, em termos de eficiência, rendimento, etc. Então, é uma variável de medição bastante importante. E como que essa vazão vai ser expressa? Pode ser em unidade de volume, unidade de massa ou unidade de mol. E podemos também fazer uma diferença entre a medição de vazão para um líquido, por exemplo, e a vazão para um gás. Sendo que, quando nós temos a vazão de um gás, como o volume dos gases varia sensivelmente com a temperatura, nós temos que indicar a qual temperatura, então, que a medida de vazão está sendo feita. Então, por isso que é comum termos na vazão, por exemplo, de um gás, a unidade metros cúbicos por hora, e dizer que essa unidade, que essa quantia foi medida nas condições normais. Esse N aqui, então, vai indicar isso nas condições normais ou nas condições SCFM, que seriam pés cúbicos padrão por minuto, ou seja, medida 60 graus Fahrenheit e nessa pressão aqui, aproximadamente 1 ATM. Sendo a vazão, então, uma das principais variáveis de processo, a sua medida é extremamente importante no dia a dia para fins de acompanhamento da produtividade, por exemplo, de um processo, e é essencialmente importante em algumas situações, como, por exemplo, na transferência de custódia. Nós já havíamos falado rapidamente na transferência de custódia, então, aqui nós temos um exemplo, então, de uma indústria que produz um determinado produto, e, por exemplo, o gás natural, e fornece esse produto, então, por exemplo, na forma de gás natural, para uma outra indústria, e esse fornecimento é feito através de uma tubulação que conecta, por exemplo, duas indústrias, e, consequentemente, para faturar a quantia que está sendo vendida e a quantia que está sendo comprada, dependendo do lado da ótica, de um dos lados que a gente olha, nós temos que quantificar essa vazão. Então, isso é o que se chama de transferência de custódia, e a medição de vazão é extremamente importante nesse caso. Por quê? Porque nós estamos falando de milhares de reais envolvidos por mês, por ano, etc. Que é semelhante ao que acontece no nosso consumo doméstico, tanto de água quanto de energia elétrica. Nós temos um fornecimento contínuo dessas duas grandezas, a água e a energia elétrica, e elas são medidas, então, na porta de entrada da residência, e isso é o que se chama, então, de transferência de custódia. Uma determinada quantia é transferida, é mantida sobre custódia pelo usuário, e ao final do período, do mês ou do ano, chega a fatura, a conta a pagar, baseado no consumo que foi feito naquele período. Uma outra finalidade importante da medição de vazão é por questões de segurança. Por exemplo, em caldeiras, que são equipamentos, então, que têm como matéria-prima água, uma água tratada, e cujo produto é o vapor, tem a função, então, de produzir vapor. Então, medir a vazão, por exemplo, de água que chega à caldeira, ou a vazão de vapor que está sendo produzida, é fundamental para garantir que a caldeira em si, o balão da caldeira, não esteja nem seco, nem inundado. Ou seja, ele tem que operar em um determinado nível. Nós fazemos isso medindo o nível, mas também medindo a vazão, e assim garantindo uma maior segurança do processo. Então, dito isso, passemos às principais técnicas, então, de medida de vazão. Nós temos três grupos de medidores de vazão. Os medidores indiretos, que são os medidores que vão medir vazão medindo através da medição de uma outra variável. Geralmente, a pressão, a maioria vai ser por medida de pressão, ou de diferença de pressão, ou de queda de pressão. Temos também os medidores medidores de volume passante, aqui a gente não vai ter uma vazão na forma de volume, e os medidores especiais. Então, vamos detalhar um pouco mais cada um deles. Comecemos a ver, então, os medidores por quantidade de pesagem, que são geralmente utilizados, então, em medição de sólidos, com balanças industriais, mas, genericamente, os medidores de quantidade estão bastante presentes no nosso dia a dia, como, por exemplo, em bombas de gasolina, hidrômetros, o fornecimento de água para as residências, balanças industriais, etc. Então, são todos exemplos de medidores de quantidade. Nem sempre é por pesagem. Então, um caso específico é o medidor de quantidade por pesagem, que é o que, geralmente, nós encontramos quando uma determinada carreta ou um caminhão chega, então, às portas da indústria para descarregar uma matéria-prima. Então, geralmente, a determinação, então, da quantia que está chegando, vamos supor que aqui seja grãos de soja. Então, vamos ter que quantificar a vazão de entrada de grão de soja no site, na indústria. Isso é feito, então, geralmente por pesagem. Os medidores de quantidade volumétrica, então, esse aqui é uma medida de massa por tempo, né? Podemos medir também em termos de volume por tempo. Um exemplo que nós temos no nosso dia a dia é um hidrômetro, né? Cujo objetivo é a medição, então, da quantia de água consumida. E temos várias maneiras de fazer isso, de fazer essa medição. Aqui nós temos um exemplo que é o que utiliza a paz. Então, à medida que a água vai passando aqui pela tubulação, através do consumo, né? Essas pás, então, vão girando proporcionalmente à vazão de água passante. E esse mecanismo, então, está conectado aqui, através de um mecanismo interno, a um contador aqui que vai acumulando a quantia, então, consumida. Além do tipo paz, nós temos vários outros tipos de mecanismos, mas que todos têm a mesma função. Essa função de que o fluido passante, ele vai agir sobre um determinado mecanismo e esse mecanismo, então, acumula, ele registra e acumula o valor da vazão passante, como, por exemplo, o disco notante, o disco de pistão rotativo, etc. Aqui, através de figuras, nós temos, então, a ilustração desses mecanismos. Os de pás geratórias é o que está presente aí no hidrômetro, mas também nós temos um mecanismo que acompanha ou que registra o volume passante, que pode ser, então, na forma de disco notante, que é esse disco aqui, que à medida que o fluido vai passando, ele vai fazendo um movimento aqui em torno do eixo e esse movimento, então, é acoplado ao sistema de registro e da mesma coisa o pistão rotativo e o tipo engrenagem. Todos eles, então, são mecanismos diferentes que se movimentam junto com a movimentação do fluido e essa movimentação é diretamente proporcional ao volume do fluido que está passando e isso, então, acoplado a um sistema mecânico ou digital de registro da vazão, a vazão, então, vai sendo registrada. Em relação aos medidores volumétricos, porque o primeiro grupo aqui são os medidores de quantidade, aqueles que determinam uma quantidade durante, por exemplo, um dia ou uma certa quantidade durante um mês, os medidores volumétricos, eles têm como objetivo obterem ou expressarem um retrato momentâneo, um retrato ali do momento e não registrar isso ao longo de um dia ou ao longo de um mês. Então, aqui o objetivo é saber qual que é a vazão nesse momento. Então, agora a gente vai ter esse grupo de medidores que estão relacionados com esse objetivo, de informar um valor instantâneo de vazão e não mais um valor acumulado. E o primeiro desses dispositivos é o rotâmetro, é o medidor de vazão na forma de um vidro, é um vidro no formato cônico, mas também não precisa ser só vidro, pode ser de outros materiais transparentes, pode ser na forma de materiais poliméricos, por exemplo. E no interior dessa parte transparente, então aqui nós temos a foto de um rotâmetro, aqui então a parte de vidro e no interior dele nós temos um flutuador que ele vai se mover verticalmente em função da vazão medida. Então aqui nós temos o flutuador que pode ser metálico ou pode ser de um material sem ser metálico, evidentemente tem que ser um material mais denso do que o fluido que está passando aqui pelo interior. Esse flutuador pode ter geometrias diferentes, desde esférica a geometrias mais cônicas de vários formatos e fora na parte externa aqui do tubo transparente nós temos então uma escala graduada e em função da posição do flutuador nessa escala nós temos então a vazão. É uma escala que já foi previamente calibrada. Claro que isso para um determinado fluido e para um determinado flutuador e também uma determinada geometria aqui da parte transparente do rotâmetro. Então na hora de escolher o rotâmetro nós temos que escolhê-lo por exemplo o rotâmetro para a medição de água. Se esse mesmo rotâmetro que foi comprado para a medição de água ou seja que ele veio com uma escala graduada para a medição de água foi utilizado agora para medir a vazão de um outro fluido vamos supor um óleo com uma densidade menor então essa escala aqui tem que ser recalibrada por quê? Porque para uma mesma vazão de água e de óleo o posicionador vai se posicionar em posições aqui diferentes e além do rotâmetro ser específico para o tipo de fluido ele é também específico para um determinado range de vazão porque mesmo que esse rotâmetro aqui seja por exemplo para água para uma determinada faixa de vazão para vazões muito maiores ou muito menores ele não teria utilidade porque para vazões acima do valor máximo superior aqui o flutuador seria arrastado e para vazões abaixo ele ficaria preso aqui na parte inferior então na hora de escolher os rotâmetros tem que se levar em consideração esses dois aspectos o tipo do fluido que vai passar por ele e mais ou menos o range a faixa de medida que se deseja para se escolher então uma escala adequada então aqui a gente tem um detalhamento maior do rotâmetro começando desde o limitador aqui então do flutuador onde vai impedir que ele fique na parte aqui muito baixa e assim não ficando sensível à passagem do fluido e até ao limitador superior aqui para evitar o arraste dele também se a vazão mesmo que seja de forma indesejada tiver um valor bem superior ao limite máximo que ela devia estar uma outra coisa que tem que ser observada então também nos rotâmetros é o lugar onde vai se fazer a medida então essas setas aqui indicam os lugares padrão onde se faz a medida então nesse formato aqui geralmente é na parte superior do dispositivo isso é detalhado no manual do rotâmetro mas geometrias diferentes do flutuador tem posições diferentes de leitura por exemplo um flutuador do tipo esférico nós poderíamos fazer a leitura na parte inferior na parte superior ou na parte intermediária até intermediária é geralmente o padrão e assim sucessivamente então tem que ficar muito claro porque isso vai dar uma diferença de valor muito grande do valor medido mesmo nesse flutuador desse tipo que se a pessoa ler a vazão alinhando aqui a parte inferior ou a parte superior vai ser uma diferença muito grande então tem que a pessoa tem que ter muito clara em mente onde que é que ela deve fazer a leitura isso está descrito no manual daquele rotâmetro em específico já que a gente tem diferentes geometrias envolvidas um outro tipo de medidor de vazão muito comum é a placa de orifício e aqui agora a gente já tem uma medição indireta porque a placa de orifício vai medir a vazão mas medindo a pressão então antes da gente detalhar um pouco mais sobre a placa de orifício a gente vai ver um pequeno vídeo aqui que vai dar uma visão geral dos diferentes tipos de medidores de vazão e depois disso a gente vai focar mais nos medidores de vazão por diferença de pressão aqui está dando uma geral nos medidores de vazão como um todo então vai mostrar os principais tipos alguns a gente vai detalhar posteriormente esse aqui então é um medidor do tipo magnético que um pouco mais à frente a aula a gente vai detalhar o princípio de funcionamento mas o objetivo aqui é ter uma visão geral dos medidores como um todo magmeters are volumetric meters that have no moving parts this is ideal for those areas where you wouldn't want to be exposed to the measured liquid while working on the meter the way a magmeter works is based on a formula called Faraday's formula firstly again the liquid must be conductive a voltage is measured that is dependent on the average velocity of liquid times the strength of the magnetic field times the length of the conductor this is the distance between the electrodes this is all that wonderful science stuff you know like e equals mc squared it's Einstein's theory of relativity we've all heard of or seen the equation many of us don't know what it means however the people that do know how to use the equation have used it for both benefit and detriment for example the atomic bomb we don't need to know Faraday's formula to use a mag meter we don't necessarily even need to know what that formula is we just know that whomever invented the mag meter used the formula to produce a signal voltage that can be measured by your automation process while mag meters work based on Faraday's formula other flow meters work in different ways for instance a mechanical flow meter has some moving internal parts which may not fit with specific applications such as dirty water that carries large particles that may cause damage or obstruct the internal parts Então o primeiro tipo de medidor que a gente viu que utiliza por exemplo o PAS que é utilizado na medição de água no hidrômetro ele é completamente inadequado quando a gente tem a necessidade de medição de vazão de um fluido contendo sólidos por quê? Porque sólidos em suspensão por exemplo bloqueariam ou impediriam o funcionamento de um medidor desse tipo aqui o a mechanical flow meter has a rotational device inside such as a paddle wheel or a propeller liquid flowing through a pipe causes the rotation of the internal paddle which creates a flow rate that is proportional to the rotational speed of the internal paddle The mechanical flow meter is easier for layman to understand pedaling a bicycle slowly moves you slowly while pedaling quickly will move you much faster Direct correlation between how fast the pedals rotate, therefore wheels, and how fast you go down the road. No formula needed, just pedal faster, move faster. Same principle as the internal paddle. The faster it's rotating, the more flow going through the pipe, which in turn sends a graduated signal to your PLC. That's the simplified version, but there are other factors that the manufacturer takes care of for you. Piping size, water temperature, etc. all go into a formula that will correlate the rotational speed with a unit measurement, such as gallons per minute. Yet still, there are other types of flow meters. There's vortex, which measures vortices, essentially a sensor tab will bend and flex from side to side as the vortex passes. The bend and flex action will then produce an output frequency that is proportional to volumetric flow. There are also ultrasonic flow meters. The principle behind these meters is that an ultrasonic signal is transmitted downstream or in the direction of the flow, while another signal is transmitted upstream. The delta or differential time is used to calculate the velocity of the liquid. That velocity is then used to calculate the volumetric flow through the pipe. As you can see, there are many types of flow meters for various applications. You don't really need to know the formulas and science behind the scenes, but hopefully we have given you some idea of how a flow meter works. So, as we saw in the video, there are many types of measures and the choice of each one of them will depend on the other factors. Of course, there are many types of measures involved. Of course, there are many types of measures. So, we have different types of measures for different realities of fluids, for example, measures that will be made. measures that will be made. So, we will see in the second video that will show you this type of measure. So, we will see in the second video that will show you this type of measure. measures that are fully adjusted to the pressure measure, right? And the other thing we have seen in the case of the pressure measure here, what if you see in the pressure measure? So, this is the proper measurement. You will have to look at the pressure measure for the pressure measure. There are many types of measures that are abolished. If you see in the pressure measure, let's go into the pressure measure. . 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 Então, esse é o princípio fundamental que conecta diferença de pressão com velocidade, que matematicamente aparece na equação de Bernoulli, que é bastante estudada lá em fenômenos de transporte. Então, aqui é uma aplicação da equação de Bernoulli, já que através da medida de pressão, a gente consegue inferir o valor da velocidade, pois essas duas grandezas estão conectadas no escoamento, pressão e velocidade, dentre outras grandezas. O físico italiano Giovanni Battista Venturi também fez experimentos sobre o fluxo. E, em 1797, ele construiu o primeiro fluxo meter para puxas feitas, conhecido como o Venturi Tube. Não, o tubo de Venturi não é esse que está sendo mostrado aqui no vídeo. Aqui é uma placa de orifício, que é exatamente o que a gente vai ver à seguida. Então, toda essa classe aqui de medidores baseada na diferença de pressão tem que se fazer uma restrição na vazão. O que é uma restrição na vazão? Por exemplo, uma diminuição do diâmetro da tubulação. Existem várias maneiras de fazer isso, que são os vários métodos de medição por diferença de pressão. Um deles é inserir uma placa perpendicular ao tubo com um diâmetro menor do que o do tubo. Então, essa placa é chamada exatamente de placa de orifício. Como o diâmetro da placa é menor do que o diâmetro da tubulação, o que vai acontecer? A mesma quantidade de fluido que está passando aqui na tubulação vai ter que passar agora nesse diâmetro maior. Para isso, então, a velocidade vai ter que aumentar. A velocidade aumentando, pela equação de Bernoulli, vai ter que mexer na pressão. Então, a pressão desse lado aqui vai ser maior do que a da pressão do outro lado. E essa diferença de pressão, então, vai ser medida e ela vai ser correlacionada com a velocidade. Então, aqui a pressão vai ser medida em cada um dos lados do disco, através de uma medida de pressão, que pode ser, por exemplo, a capacitiva que nós vimos no capítulo de medição de pressão. Com a pressão, com a pressão de pressão, separado por um diâmetro, a tiniestes pressão diferenças em fluido pode ser precisamente mesurado. Se a pressão não flui, a pressão de pressão antes do orifício da plateia é essencialmente identificar. As soon as a pressão de fluido começa a começar a fluir, a velocidade de velocidade ao orifício da plateia aumenta significativamente porque da restrição no cross-sectiono. At the same time, due to the laws of fluid mechanics, the static pressure at this point decreases. Consequently, different values are detected in the pressure chambers of the sensor, a higher pressure before and a lower pressure after the orifice plate. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity and the resulting drop in pressure around the orifice plate, the greater the differential pressure measured. In numerous industrial applications, the orifice plate covers many needs of flow measurement technology. However, other designs are available for certain measuring tasks to minimize undesired effects such as excessive pressure loss or abrasion of components due to solids carried in the fluid. Essas são duas desvantagens da placa de orifício. Ela impõe uma queda de pressão grande e por questão de atrito, então, parte dessa queda de pressão vai ser transformada, então, em perda de energia na forma de atrito e que o fluido não recupera mais. Então, isso é uma perda de energia, né? Vai ter que usar depois mais energia no sistema de bombeamento para recuperar essa energia perdida. E se o fluido for abrasivo ou corrosivo, também vai afetar aqui o diâmetro dessa placa e isso afeta a medida. Por quê? Porque ela é calibrada, a diferença de pressão aqui em função da vazão é calibrada para uma determinada geometria da placa. Se essa geometria se alterar, a placa tem que ser recalibrada. Aqui agora já é um outro medidor, que não é a placa, que é o bocal, que é uma modificação da placa de orifício, mas agora com essa geometria aqui, para diminuir a turbulência após aqui a placa. É toda uma engenharia que é feita em termos de tirar partido das forças envolvidas em escoamento, tal qual na engenharia aeronáutica, que vai se pesquisando e desenvolvendo novas formas aerodinâmicas para, dentre outros motivos, diminuir a turbulência. A turbulência é essa recirculação aqui muito rápida que ocorre em determinadas partes próximas ao elemento sólido aqui. No caso, a placa de orifício, o bocal, etc. A presença de uma turbulência muito alta pode levar até a tubulação a começar a oscilar. e isso pode ter efeitos danosos, por exemplo, de desgaste mecânico na tubulação e todos os acessórios, etc. Então, é uma situação indesejada. A inlite como a inlite claramente reduz a turbulência e, por isso, cria menos pressão. Os nozzles são particularmente usados para velocidades de fluxo mais alto ou para fluidos com partículas sólidas. Já é uma outra restrição da vazão com o bico de Venturi. Veja que tudo parte do princípio da placa e vai se modificando essa inserção da queda de pressão de modos diferentes para neutralizar alguns aspectos negativos dos anteriores. E, finalmente, o tubo de Venturi, que tem esse formato, essa geometria. onde a restrição é criada por mais longa conica constrictions na pipa. Todos esses designs podem ser distribuídos com diferentes restrições de diametre sizes para que a pressão e a pressão e a pressão de pressão gerada podem ser optimizados para a pressão de condições de processos. Industrial flow measurement usando pressão de pressão tem sido testada e testada em diversos aplicativos no mundo todo por cerca de 100 anos. Com esse princípio, todos os líquidos, gases ou combustíveis podem ser mesurados até extremamente altas pressões e temperaturas. Cada pressão de pressão Então, detalhando um pouco mais a placa de edifício, agora que a gente já viu o vídeo aí que mostra essa visão geral dos medidores de vazão baseados na medição de queda de pressão, que a placa de edifício é aí um dos principais representantes. Algumas vantagens da placa de edifício. Ela é de instalação fácil, ela é barata, também de construção simples e de troca e manutenção simples, mas tem como desvantagens inserir uma alta perda de carga e ela tem uma baixa rangeabilidade. Então, aqui nós temos a representação de uma outra placa, o orifício da placa pode ter diferentes geometrias, não precisa ser apenas um único orifício. Aqui a gente vê o caso de uma placa com quatro orifícios. Aqui o importante é que haja queda de pressão, o objetivo é inserir a queda de pressão. Então, diferentes geometrias vão sendo engenhadas para diferentes necessidades ou para diminuir alguma característica negativa da placa, etc. E aqui eu chamo a atenção nesse site, você pode entrar e dimensionar uma placa de orifício através de informações básicas que são informadas. Tem toda uma descrição aqui no início, em que você vai informar, então, por exemplo, a viscosidade dinâmica do fluido, a densidade, temperatura, etc. Tem um monte de informações que são solicitadas em relação ao fluido e em relação ao medidor em si. E no final aparece aqui, então, o diâmetro do orifício da placa para atender essas necessidades que foram colocadas aqui. Então, só para mostrar que hoje isso é esse dimensionamento aí, a escolha da configuração geométrica da placa, isso é bastante fácil de ser feito hoje, temos softwares, inclusive esses onlines, como esse exemplo aqui. Aqui nós temos mostrado outras posições para o furo central, então, esse furo central pode ser chamado concêntrico, excêntrico ou segmentado, dependendo da necessidade do fluido. Então, esse primeiro caso aqui é de indicação geral desde que não tenha sólidos em suspensão. Quando nós temos sólidos em suspensão, então, geralmente, esse orifício é colocado um pouco mais abaixo, de modo excêntrico e na forma segmentada com alta porcentagem de sólidos em suspensão. Como que é feita a tomada de pressão na placa de orifício? Então, o objetivo nós vimos é medir a pressão antes e depois, mas aqui a questão é o quão antes e o quão depois, né? Então, a gente tem as diferentes tomadas de pressão. Quando a tomada de pressão é feita junto à placa, que é esse caso aqui dessa figura que está mostrado aqui, ela é chamada então de flange taps, que é a tomada de pressão bem junto aqui do flange. o flange é essa parte aqui na tubulação que faz essa espécie de rebarba aqui dos dois lados e a placa está aqui no meio, está ensanduichada aqui entre os dois flanges. Então, a tomada de pressão está sendo feita exatamente nos flanges. Então, por isso que ela é chamada de flange taps. Mas se a tomada de pressão for feita um pouco antes ou um pouco depois, daí dependendo dessas distâncias ela vai receber nomes diferentes. Por exemplo, a tomada de pressão vena contra acta taps. A tomada de pressão antes da placa é feita à distância de um diâmetro da tubulação. E se for feita anteriormente a um diâmetro da tubulação e posteriormente a meio diâmetro da tubulação é o que se chama de radius taps. E na forma de corner taps é bastante parecida com a flange taps exceto que se coloca aqui um anteparo aqui a tomada de pressão está livre em relação ao fluido aqui tem um anteparo aqui que serve para equalizar a pressão aqui nessa região e melhorar assim a medida. Então são métodos diferentes de pegar a pressão e no P&I como que é representada essa configuração a placa de orifício então essa é a representação de uma placa de orifício no P&I mostrando então aqui o elemento sensor de medida de vazão na verdade está medindo pressão mas como nós dissemos a vazão pode ser correlacionada com a pressão então em última análise o objetivo aqui é medir a vazão mesmo que o elemento primário aqui esteja medindo a diferença de pressão no P&I vai aparecer a necessidade de medida que é de vazão essa vazão nessa forma que pode ser transmitida através então de utilização aqui de um mecanismo que converte essa diferença de pressão esse delta p numa variável apta a ser transmitida quer seja pneumática que é o caso aqui quer seja elétrica eletrônica etc e pode ser transmitida então para uma sala de controle no painel principal então um indicador de vazão lá no painel de controle em relação a tomada de pressão ainda nós temos algumas situações específicas por exemplo para utilização em gás geralmente a tomada de pressão é localizada na parte superior independente se essa tomada de pressão é na forma de flange taps de venda contracta ou de radius taps sempre na parte superior no caso de gás no caso de líquido e vapor ou seja que a gente tem a possibilidade de condensação de fluido no caso de vapor e aqui já é líquido geralmente é colocado na lateral para evitar entupimento ou que a medida de pressão não seja não esteja feito de forma adequada o tubo de venturi junto com a placa de orifício são os dois medidores que são chamados de deprimogêneos deprimogêneo são os medidores que inserem uma queda de pressão na tubulação com objetivo de medir vazão que é o caso então da placa de orifício e do venturi e a diferença em relação à placa de orifício então é em relação à geometria e ao contrário da placa em que a gente insere um elemento estranho que é estranho entre aspas que a placa em si entre dois flanges de uma tubulação o tubo de venturi a queda de pressão é feita ajustando o diâmetro da tubulação sem a necessidade de inserir um elemento extra aqui na verdade o venturi é um elemento extra aqui a gente tem uma foto mostrando o que é um venturi numa aplicação real mas quando eu digo que não é necessário a inserção de um elemento extra é na forma da placa de orifício porque aqui a gente engenha a própria tubulação para formar a geometria do tubo venturi o objetivo é sempre causar a restrição no escoamento para formar a diferença de pressão ele tem uma boa precisão de medida é mais resistente a abrasão e o acúmulo de poeiras ou sedimentos do que a placa de orifício obviamente pela questão aqui do formato geométrico dele tem capacidade de medição de grandes escoamentos de líquidos em grandes tubulações a gente vê nessa foto aqui por exemplo permite medição de vazão em geral 60% superiores à placa de orifício a gente viu que um dos problemas desvantagens da placa de orifício é que a rangeabilidade não é muito alta então com ventura a gente tem uma rangeabilidade maior mas tem algumas desvantagens por exemplo tem um custo elevado geralmente em torno de 20 vezes mais caro do que uma placa de orifício dimensões grandes incômodas e a dificuldade de troca uma vez instalado então nenhum deles é perfeito o bocal que apareceu lá no vídeo esses três apareceram no vídeo o bocal ele é um misto entre a placa de orifício e o venturi então se a gente pegar é um filho desse casal o venturi se uniu a placa de orifício e tiveram como filho o bocal que é uma mistura dos dois então ele une ele tenta reverter alguns efeitos negativos da placa de orifício por exemplo a questão dela ser muito sensível à abrasão então justamente por esse formato aqui que ele tem mas ele tem uma perda de carga maior do que o venturi e por isso que fica no meio aí entre os dois e a tomada de pressão também daí segue a mesma nomenclatura utilizada para placas de orifício o tubo de pitot ele é um medidor de vazão também baseado na pressão mas não é do tipo deprimogênio não é por inserção de queda de pressão na tubulação e sim ele toma partido de uma característica da pressão em escoamentos que é a seguinte se nós inserirmos num fluido que está escoando é uma tubulação curva nesse formato aqui e oca o que que vai acontecer nós temos aqui que essa ela é oca e com dois orifícios um orifício ele fica frontal ao escoamento que aqui eu estou sendo chamado de P2 e o outro orifício fica perpendicular ao escoamento chamado de P1 então aqui a gente tem a pressão dinâmica e aqui nós temos a pressão estática como nós vimos lá no capítulo de pressão o que que acontece a pressão dinâmica é sempre maior do que a pressão estática e a diferença entre elas é diretamente proporcional à vazão então aqui então a medição da vazão é baseada na diferença de pressão mas por uma característica diferente dos anteriores aqui então ele não deprimogêneo e o tubo de Pitot é muito utilizado também para medição de vazão de gases de líquidos e como geralmente no escoamento principalmente em escoamento não turbulento nós temos um perfil de velocidade então a distância que essa tomada de pressão aqui é feita no Pitot em relação à parede da tubulação ou em relação ao centro vai interferir na medida por quê? porque num escoamento não turbulento a gente tem diferentes velocidades aqui com raio e diferentes velocidades vai implicar em diferentes diferenças de pressão então hoje existem tubos de Pitot no mercado como esse aqui mostrado na foto com mais de uma medida de pressão ao longo dele e isso permite então fazer uma média das velocidades então é uma maneira de pegar uma média dessas velocidades e assim fazer uma melhor estimativa da vazão já baseado na média das velocidades contrapondo-se ao Pitot clássico antigo que era apenas uma medida de pressão no escoamento então como eu falei a presença dos vórtices que apareceu lá ilustrado no vídeo que o bocal ele tenta reverter um pouco esse problema dos vórtices em relação por exemplo a placa de orifício a presença desses vórtices causa um fenômeno chamado de cavitação que é muito comum ocorrer em bombas mas também em tubulações com a presença de elementos deprimogêneos então placa de orifício venturi bocal etc e o que que é essa cavitação essa cavitação então se nós pegarmos aqui o escoamento e verificarmos então a pressão com a distância nós temos isso aqui após o elemento deprimogêneo então nós temos uma queda de pressão brusca e depois essa pressão ela se recupera um pouco mas ela não chega a recuperar 100% por quê? porque parte da energia aqui vai ser dissipada na forma de atrito e é uma uma transformação irreversível então não consegue voltar mais aqui a pressão original e o que que acontece se essa pressão aqui é o menor valor aqui que ela atinge atingir a pressão de saturação do fluido então o PSAT que a gente calcula por exemplo através da equação de Antoine etc o que que vai acontecer o fluido vai para a fase gasosa ou seja formam-se bolhas e quando a pressão é recuperada e se estiver acima então da pressão de saturação o que que vai ocorrer a bolha vai se desfazer e vai voltar para líquido então esse fenômeno de formar a bolha e ela desaparecer muito rapidamente leva a uma vibração na tubulação que é exatamente a cavitação na tubulação uma vibração muito intensa além de vibração também gera ruído muito intenso que é esse processo de formação das bolhas e de implosão das bolhas dependendo aí da pressão atingida e da pressão de saturação do fluido que está passando isso não vai sempre ocorrer depende dessa da relação dessas duas grandezas aí então é um fenômeno que sempre deve ser evitado na medida do possível porque é um fenômeno de cavitação constante numa tubulação gera avarias físicas nessa tubulação e em todo o seu entorno além do da poluição sonora também do ruído que é gerado então esses foram os medidores de vazão que medem a vazão indiretamente através da medição direta da pressão ou da queda de pressão em situações de escoamento aberto nós temos medidores de vazão que são muito comuns principalmente em tratamento de efluentes que um exemplo é o vertedor o vertedor o vertedor então é uma situação que a gente tem uma geometria um canal de escoamento aqui a gente tem um líquido que está escoando e esse líquido está escoando num canal que tem geometrias pré-definidas e em função dessa geometria do canal pré-definida existem então equações na literatura que relacionam por exemplo a vazão em função do L da largura do canal e da altura do líquido que está passando então aqui é uma inferência da vazão em função de uma outra variável que é a medida do nível da altura e em função dessa geometria que está sendo utilizada então mudou a geometria muda a equação essa é uma é uma relação que já foi desenvolvida aí que construindo o vertedor seguindo esses protocolos aqui já tem equações estabelecidas um outro tipo de medidor de vazão em canais abertos é a calha de Parchon medidor também bastante comum que tem essa geometria aqui e que é em função então desse ângulo aqui existe 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 na literatura toda a descrição por exemplo de valores padronizados para esse ângulo para essas distâncias aqui etc por quê? porque construindo a calha segundo essas medidas padronizadas a gente tem a relação então entre a altura do líquido que está passando na calha e a vazão tanto por exemplo em metros cúbicos por hora quanto em litro por segundo e a calha de Parchon na verdade é um tipo de Venturi só que aberto em canal seccionado em canal aberto então existem várias normas NBRs que determinam as geometrias padronizadas então as calhas de Parchon já são compradas construídas com essas geometrias padronizadas e já vem acompanhando ela uma tabela então que informa em função da altura do líquido aqui que está passando por ela qual que é a vazão que está passando ali como eu disse são esses dois o vertedor e a calha de Parchon são úteis por exemplo medição de efluentes quantificar a quantia de efluentes tanto que está indo por exemplo para o tratamento ou o efluente pós tratamento para ser já descartado claro aqui a gente está falando de efluentes líquidos aqui um exemplo uma figura de uma outra calha de Parchon de uma dimensão bem grande serve para medição contínua também aqui a gente tem um medidor de nível instalado aqui em cima por ultrassom por radar etc e colocando um medidor de nível contínuo aqui na garganta da calha de Parchon a gente consegue ter uma medição contínua de vazão mesmo sendo um medidor do tipo aberto e agora nós temos os medidores especiais de vazão que não se classificam nem no grupo de quantidade não são aqueles que medem a vazão por um mecanismo físico de quantidade como por exemplo no rotatório com as placas e nem com a diferença da pressão então são outros princípios diversos que vão ser utilizados para a medição da vazão o primeiro deles é o medidor eletromagnético esse medidor eletromagnético então como a gente viu lá no vídeo anteriormente ele usa a lei de Faraday e funciona obviamente em fluidos que são eletrólitos que são condutores qual que é o princípio de funcionamento dele nós sabemos lá da física que nós temos uma relação entre a velocidade o campo magnético campo magnético e a força eletromotriz formada quando um fluido condutor passa por um campo magnético então nesse tipo de medidor a gente tem que formar um campo magnético que é essa parte externa aqui essa carcaça dele formar então um campo magnético através de uma corrente elétrica de um sistema de bobinos aqui e à medida que o fluido condutor então passa através desse campo magnético o que que vai acontecer em função da velocidade de passagem dele vai formar então diferentes fens diferentes forças eletromotrizes para um determinado campo eletromagnético constante já que a gente sabe então da física que tem uma relação entre essas três coisas se isso está constante isso aqui fica a fens gerada é diretamente proporcional à velocidade do fluido e a fens é uma variável facilmente quantificada aí utilizando mecanismos elétricos então é um tipo de aplicação de medida de vazão que é comum desde saneamento até indústrias químicas papel celulose etc desde que o fluido seja eletricamente condutivo e tem uma outra limitação que se o fluido contiver propriedades magnéticas é ela ela essas propriedades vão interferir na medida né então o fluido preferencialmente deve ser condutivo mas não ter propriedades magnéticas né por exemplo medição de vazão de uma lama de rocha que tem ferro na composição já não vai ser vantajoso utilizar esse dispositivo o medidor tipo turbina é o princípio aí do ventilador né então o ventilador a gente tem a utilização de energia elétrica para fazer girar uma turbina e produzir o escoamento do ar aqui é o inverso o escoamento do ar ou do fluido né pode ser de gás ou líquido passa então pelas turbinas fazendo-as girar da mesma forma que quando você sopra as pás do ventilador elas giram e essa velocidade de giro é diretamente proporcional à velocidade de escoamento do fluido se a gente tiver um dispositivo aqui ó que conta quantos giros por minuto que as pás estão efetuando a gente então tem uma quantificação da vazão que está passando e então é uma medição também de sistema elétrico de contagem de contagem de círculos aqui através geralmente de um ímã um magneto que é colocado então aqui no mecanismo das pás e à medida que as pás vão girando então esse magneto gira e à medida que ele passa aqui através de um receptor ou de um outro campo magnético no qual é perturbado por esse magneto quando ele passa por aqui então tem-se a contagem dos ciclos esse tipo de medidor tipo turbino que a gente tem mostrado nessa figura com um corte aqui ele já instalado em campo ele quando corretamente projetado e fabricado tem uma elevada precisão numa faixa superior a 10 para 1 e uma excelente repetitividade e outras vantagens dele é que é pequeno leve em relação por exemplo ao tubo de Venturi tem alta capacidade de vazão para um determinado tamanho do medidor de operação e instalação simples e por isso eles são bastante utilizados para quantificação por exemplo de óleo cru petróleo bruto gás etc ele consegue medir numa faixa de pressão e temperatura muito ampla e a desvantagem dele é que os fluidos tem que serem relativamente limpos e não ter uma uma viscosidade muito alta e a vazão deve ser aí próximas da vazão laminar um outro medidor de vazão que nós temos é o medidor por efeito Corioli então vocês estão vendo que a gente está pegando vários princípios físicos e correlacionando isso com a vazão esse medidor baseado no efeito Corioli o efeito Corioli é um fenômeno que ocorre na física que é aquele quando você pega uma mangueira por exemplo uma mangueira de irrigação de jardim e a vazão se a vazão nessa mangueira tiver muito grande e a mangueira for muito flexível ela começa a girar de modo descontrolado isso é uma relação entre as forças de inércia e as forças centrípetas parecendo uma cobra maluca e isso se dá exatamente devido ao efeito Corioli então como que a medição de vazão é feita utilizando tomando partido desse dessa força de Corioli é colocado então na tubulação onde se quer medir a vazão um desvio em U então nesse caso que é representado por isso a parte do fluido que está escoando aqui na tubulação vai escoar por esse desvio aqui em U que está aqui e dependendo da vazão que passa aqui então pelo fluido essa parte aqui do tubo em U que ela tem uma certa flexibilidade ela começa a oscilar inicialmente para cima e para baixo e depois também oscilando para as laterais isso é exatamente devido à força de Corioli é o mesmo fenômeno então que faz com que a mangueira de jardim flexível na velocidade comece a girar para todos os lados e através de um sistema então aqui de contador desses pulsos então que esse dispositivo descreve isso é correlacionado com a vazão que está passando pelo fluido então vejam que é um dispositivo bastante engenhoso que utiliza uma grandeza física e que também segue aqui no medidor vórtex no medidor vórtex agora o objetivo é criar um vórtex então aqui é inserido um algo dentro da tubulação que cria um vórtex o vórtex são esses redemoinhos que são exatamente causadores de turbulência e através de um sistema então de transmissão e de captação de uma onda essa onda ela é modificada em função da quantia de vórtex que são formados então através da da emissão e captação dessa onda e da verificação do quanto que ela foi deslocada a onda captada em relação a onda original essa distância entre elas é diretamente proporcional a vazão em última instância proporcional a vazão mas em primeira instância essa diferença aqui das ondas é diretamente proporcional a quantia de vórtices formados mas como a quantia de vórtices é proporcional a vazão então por isso que nós conseguimos medir vazão utilizando esse medidor do tipo vórtex e nós temos também os medidores ultrassônicos e de efeito Doppler é esse antes da gente passar para eles vamos ver temos um vídeo sobre os medidores de turbina que nós acabamos de falar in in this video we're going to discuss a very common flow measuring ...debias, called a turbine flow meter. Depending on who you talk to, a turbine meter has one or two major parts. Some will tell you that the turbine meter has only one part, the mechanical component. Others will refer to a turbine meter as having two parts, the mechanical component and the electrical component. In this video, we'll consider the turbine flow meter as a two-part device. All right, let's go. First of all, let's talk about how a turbine flow meter works. A turbine flow meter is inserted in a pipe directly in the flow path. The mechanical part of the turbine flow meter has a turbine rotor placed in the path of a flowing stream. The only moving part of the turbine meter is the mechanical rotor. The rotational speed of the rotor depends upon the flow velocity. The rotor blades are usually made of stainless steel. As the rotor spins, the passage of each rotor blade past a pickup point will generate an electrical pulse. The electrical pulses are created in different ways, depending upon the rotor blades themselves and the pickup unit characteristics. In most turbine flow meters, magnets are fitted to the blades and a magnetic pickup sensor is used to create the pulses. The higher the rate of flow, the faster the rotor turns and the greater the number of pulses. The shape and the voltage level of the generated pulses depend entirely upon the type of pickup unit used. The electrical pickup sensing device could be a simple two-wire passive magnetic pickup producing an AC type output. The electrical pickup sensing device could be a three-wire active device, such as a Hall effect sensor, that produces cleaner and more uniform square wave pulses. As we said earlier, the turbine rotor will turn at a different speed depending upon the fluid flow velocity. Fluid velocity is a measurement of the distance a particle of a substance traveled per unit of time. Typical velocity units are feet per second or meters per second. Fluid velocity plays a very important role in the operation of a turbine flow meter. But in most applications, a turbine flow meter is used to measure volumetric flow rate. Volumetric flow rate indicates the volume of fluid that passes a point in a unit period of time. If you could count the number of gallons of liquid flowing past a certain point in one minute, you would be able to state the volumetric flow rate. Volumetric flow rate is expressed in units such as gallons per minute or GPM, cubic meters per second, and cubic feet per second. Okay, so now we've reviewed fluid velocity and volumetric flow rate. Let's talk about how a turbine flow meter is used to measure volumetric flow rate. When you buy a turbine flow meter, it should arrive with a tag or a calibration certificate declaring its K factor. This K factor is unique to each and every turbine flow meter and is determined by the manufacturer. As we discussed earlier, the turbine flow meter will generate pulses and the pulse rate depends upon the fluid velocity. The unique K factor declares the number of pulses that will be generated for every unit of product passing through it. K factor will be expressed in terms of the number of pulses produced, such as 150 pulses per gallon. Let's assume we are using a turbine flow meter to measure flow in gallons per minute or GPM. This turbine flow meter has a K factor of three pulses per gallon. Recall that the unit for frequency measurement is hertz. One hertz is equal to one cycle per second. With that in mind, we say that the turbine flow meter produces a frequency of pulses per second, which we express as hertz. If we have a K factor of three pulses per gallon, the output frequency at a volumetric flow rate of 200 gallons per minute or GPM is 10 hertz, or 10 pulses per second. If you're wondering where we derived these values, we've included a very handy K factor calculator for you to use. You can find the link to this K factor calculator file in the video description. We can connect the turbine flow meter to a PLC frequency input card. The input frequency now represents the volumetric flow rate. If we are troubleshooting or performing loop calibration, we can use a calibrator with a variable frequency output to simulate the turbine flow meter. Here's an example of a turbine volumetric flow rate measurement. We have to get the O que nós temos aqui? Nós temos dois medidores que são colocados nessa disposição aqui na tubulação, dois eletrodos, na verdade, um emissor e um receptor. E através da medição do tempo de trânsito, ou seja, da ida e da volta, tanto no caso ultrassônico quanto do efeito Doppler, nós temos então a quantificação da vazão. Por quê? Porque esse tempo vai ser afetado pela vazão do fluido aqui. O efeito Doppler, que a gente conhece aí do som da sirene, por exemplo, de uma ambulância, que a percepção sonora que a gente tem do som quando a ambulância está se aproximando e de quando ela está se distanciando, o timbre desse tom muda porque o comprimento da onda eletromagnética do som se altera. E esse é exatamente o mesmo princípio aqui. Então, dependendo se o fluido está escoando mais rapidamente ou mais lentamente, ele vai empurrar, entre aspas, essa onda mais ou menos, e isso vai refletir, então, nesse tempo de trânsito. Então, essa é a geometria que se utiliza na instalação desse tipo de sensor e vamos ver um vídeo que vai mostrar melhor para a gente a utilização prática desse tipo de sensor. e vamos ver o que vai mostrar. Este vídeo é apresentado por nós, RealPars. Join a top 1% de programas PLC. Learn from the world's best, so you can join their rank. Head on over to RealPars.com and start learning now. It's on different physical, mechanical, and electrical principles. In this vídeo, I will explore the working principles for ultrasonic flow meters. I will demonstrate how a simple physical property, sound, can be used to measure the rate of flow of a fluid moving in a pipe. Ultrasonic flow meters measure the volumetric flow of the fluid, that is, the number of gallons or liters per unit time, such as minutes. I will show that ultrasonic flow meters require the use and understanding of some basic physical, mechanical, and electrical principles that allow ultrasonic flow meters to accurately measure flow rate over a wide range of flow conditions. When fluid flows through a pipe, it flows in one direction at a velocity that is influenced by many factors, such as temperature, pressure, fluid viscosity, and pipe size. The higher the pressure differential upstream of a point in the pipe and downstream from that point, the higher the flow velocity. Increasing the temperature usually leads to increased flow, all other factors remaining the same. Some fluids are clear. Some contain particles or bubbles. Some fluids are very viscous, like heavy oils, and do not flow as easily as less viscous fluids, like water. Sound waves move through a fluid based on the transmission of vibrations through the fluid. These mechanical oscillations between molecules of the flowing fluid are passed to adjacent molecules, thereby transferring the wave to those adjacent molecules. A car horn is heard because a rapidly vibrating diaphragm transmit high-frequency waves through the air, the fluid of transmission in this case. We are able to hear the sound because the vibration frequency is in the audible range, about 20 hertz to 20,000 hertz. Ultrasonic flow meters operating at frequencies of vibration are outside of the audible range, at 25 kilohertz or above. These higher frequencies allow more accurate measurement as well as not generating sounds in the audible range. How does an ultrasonic flow meter generate these sound waves? The answer is a rapidly vibrating piezoelectric crystal. These special ceramic crystals deform when an electric current is applied. By rapidly changing the electrical signal, the crystal will deform in one direction and then in the other, causing a high-frequency wave to be generated. So, I will put these three principles together. An ultrasonic flow meter consists of at least one sensor and transducer pair. Each member of the pair can act both as a transmitter and a receiver. When in transmit mode, an oscillating electrical current creates a vibration in the piezoelectric crystal and an ultrasonic wave is sent through the flowing fluid. When in receive mode, an ultrasonic wave passing through the fluid creates vibration in the piezoelectric crystal and an electrical impulse is generated. The time it takes for the ultrasonic wave to pass from the transmitting element to the receiving element depends on several factors. If the two elements are placed at slightly different locations along the pipe, then the fluid velocity will affect the time it takes for the signal to reach the receiving element. In a stagnant fluid, the vibration is passed from the transmitter to the receiver in a measurable amount of time. The ultrasonic pulse generated in the opposite direction should take the same amount of time. The measurement environment is constant. However, since ultrasonic waves have mechanical properties, the time it takes to move from transmitter to receiver is affected by the fluid velocity. A pulse that travels from the upstream element to the downstream element, or with the flow, takes less time to make the trip than the pulse returning in the opposite direction, or against the flow. Think of this as the time it takes to swim between two points going with the flow and against the flow. The difference in this time of flight between the two pulses is directly proportional to the flow velocity. Since the volumetric flow rate is equal to velocity times the cross-sectional area of the pipe, which is fixed at the flow meter, this measurement yields the flow rate. This type of ultrasonic flow meter is appropriately named a time-of-flight flow meter. In order to eliminate differences in the flow profile across the pipe, additional pairs of sensors are added to ensure an accurate measurement. Each pair of transmitter and receiver forms what is called a cord. Each cord is placed to provide measurement at a different location along the pipe circumference. There are many different ways that the sensors are mounted in a time-of-flight ultrasonic flow meter. The sound wave pulses can travel directly from transmitter to receiver, or the pipe wall can be used to reflect the sound waves. The sensors can be wetted or built into the wall of the flow meter such that the sensors contact the fluid. Or, the sensors can be strapped to the exterior of the pipe where the sensors do not contact the fluid. The non-contact sensors are not quite as accurate since the sound wave must travel through the pipe wall and the fluid, where the pipe wall may absorb some of the pulsed signals. Another type of ultrasonic flow meter uses the Doppler effect to measure flow rate. In this method, air bubbles or entrained particles are used to reflect the sound waves from the transmitter to the receiver. As with the falling pitch or frequency of a train whistle, as the train moves away from the observer, the shift in frequency observed at the receiver can be used to determine the flow rate. Now that I've demonstrated how an ultrasonic flow meter operates, you may ask, where are these flow meters used? Ultrasonic flow meters are an excellent choice for high-pressure, high-flow applications like natural gas pipelines. For these applications, time-of-flight meters are used with four or more cords for accuracy. Municipal water and sewer systems often use externally-mounted ultrasonic flow meters to measure flow because the penetration of the pipe is not required to install the flow meter. Additionally, in some cases, time-of-flight and Doppler can be used in the same flow meter design to handle fluids which may change composition over time. When particles or sediment is detected, the meter can change from time-of-flight mode to Doppler mode to maintain flow measurement accuracy. This video has provided an overview of the working principles of ultrasonic flow measurement. Ultrasonic flow meters are extremely versatile. And for some fluid streams, such as natural gas pipelines and metropolitan water system flows, ultrasonic is the best choice. Então, muito interessante o vídeo, né? Dá uma visão bem clara do mecanismo de funcionamento ou por que que os sensores têm que ser colocados em posições diferentes, né? Exatamente para pegar a onda nadando a favor da onda ou contrário à onda, né? Justamente essa diferença de tempo a favor e contra que é o princípio de medição. Então, bem engenhoso, né? E vejam quantos princípios físicos que são utilizados, né? Aqui a gente está tratando de um assunto que é a tecnologia, né? Que é a aplicação da ciência, né? Mas todos eles estão baseados lá em conhecimentos de ciências básicas. Aqui no caso, principalmente a física, com um pouquinho de química, mas principalmente a física, né? Então, isso é exatamente uma ilustração do que que é a tecnologia, né? Como que ela se apropria do conhecimento das ciências e transforma esse conhecimento no conhecimento aplicado ao dia a dia. Então, vamos lá.